No final da manhã de hoje, um acidente de trânsito envolvendo dois veículos foi registrado na rua Itacolomi, em Pato Branco. Dois veículos acabaram colidindo na rua, uma Duster e um Fiesta. Felizmente, ninguém ficou ferido. O serviço de pronto-socorro do SAMU chegou a ser acionado, no entanto, ninguém precisou ser atendido. Danos nos dois veículos.